Se você está tendo problema com formigas aí no seu cultivo de maracujá, fique neste vídeo que nós vamos te apresentar uma solução que pode salvar a sua lavoura. Meu nome é Gustavo, sou engenheiro agrônomo e extensionista agropecuário e hoje eu estou aqui com o Jota, um grande produtor referência no cultivo de maracujá aqui na cidade de Conselheiro Pena. E hoje nós vamos estar te mostrando um pouquinho mais sobre essa cultura. Jota, então nós estamos aqui. Eu estou aqui hoje para falar de uma praga que tem causado dor de cabeça. O pessoal tem perguntado aí como resolver o problema da formiga e é uma praga que ela causa um dano econômico diretamente, principalmente na fase inicial do cultivo. Com certeza, é um prejuízo se você plantar principalmente, a gente escolhe para plantar o maracujá próximo a um período chuvoso. Essa época é bem propício ao ataque das formigas. Muito seco, a única coisa que está verde é o maracujá, ela vem mesmo. No início ali, basta dar uma chuva que ela vai começar a rodar e vai fazer o ataque. Então, eu tive alguns prejuízos em alguns plantios passados e tive uma ideia, eu não vi aqui por perto, foi ideia assim que eu tive mesmo aqui na roça. É, não posso garantir que resolva 100%, mas é ameniza, né? A situação é... Mas, Jota, antes de você falar qual a técnica que você usou aqui, quais são os métodos tradicionais que a gente tem usado para controlar a formiga lá? Acredito que grande parte é a formiga saúva, a vermelha cortadeira, e também aquela formiga quenquen, que é aquela pequenininha que causa um dano também na cultura. Quais são os métodos tradicionais que você já tentou usar ou que você usa, além do método que você está usando aqui hoje? Os principais métodos são as iscas que a gente compra e joga. Tem que descobrir onde está o carreiro, a morada delas, isto. E efetuar o controle no método tradicional. Isso, o método tradicional é isca formicida, né? Isso. Você distribui ela ou no carreiro da formiga ou perto do buraco ali que ela fez para poder sair. Pode ser também feito com algum inseticida de contato, ingestão, né? Que você pulverizar na mudinha também para tentar causar um efeito repelente nela, né? Também, mas não é tão eficiente quanto a isca que ela carrega. E o método também seu aqui, Jota, a gente percebeu que foi muito eficiente, que quase não teve o ataque, a mortalidade de plantas pelo ataque da formiga, né? Aqui, praticamente, eu não tive nenhum ataque, né? E levando em conta que quando você planta em um período chuvoso, você corre mais esse risco, né? Eu tive sérios prejuízos quando a planta, você planta uma plantinha nova, né? Ela ainda está com um tronco bem mole. A formiga, ela não corta só a folha, né? Ela vem aqui no tronco da muda, ela não corta só a folha, né? Certo. Ela vai cortar o talo, o tronquinho do maracujá. Corta a ponteira também. Aí até sair um broto e para ela pegar, acompanhar, aí atrasa demais. Às vezes compensa você repor a muda. Repor a muda, exatamente. Jota, então agora nós vamos mostrar, mostra para a gente o que você tem feito aqui para poder contornar essa situação e perder menos muda, porque muda também é caro, né? Muda de maracujá hoje é uma muda boa. Então, é R$2,50, R$3,00 no mínimo, né, Jota? Isso, essa é a base de preço. Tá. Então, mostra para a gente aqui o que você fez e a solução que você está tendo. Eu tive uma ideia aqui na roça mesmo, né? Não foi assim... Tem alguns métodos que acho que é até para comprar, né? Aquela forma, tipo um cone, né? Que ela tem mais dificuldade para subir. Funciona ainda melhor do que esse aqui. Porque esse aqui é um material barato, um litro descartável, você pode... Esse aqui saiu para mim, eu comprei, a média de R$0,10 para o pessoal que... Reciclagem, né? Se você não quiser juntar, você pode estar efetuando a compra. R$0,10 no litro descartável, né? Tem a proteção que é fabricada para poder... Especificamente para isso, né? Para controlar, proteger da formiga em outras culturas também que pode ser usado no maracujá. Isso. Mas aqui você está, além de estar reciclando, é um material barato, o custo fica bem menor e tem tido um efeito também, né, Jota? É. Eu tive alguns ataques no plantio anterior e nesse que eu usei o litro eu não tive ataque. Haja visto que eu encontrei formigueiro no meio do meu plantio dessa vez agora. Nós matamos aí uns quatro formigueiros praticamente dentro do plantio e usando o litro... Eu tive um resultado bacana, tive um resultado bacana. Por exemplo, se às vezes deixar ele solto assim, às vezes não vai funcionar muito bem. Porque normalmente quando eu planto, eu dou uma leve encaixada, né? Para ele ficar assim bem preso um pouquinho. Se sujar, der uma chuva muito forte, cair alguma terra na lateral, a gente sabe que vai correr o risco da formiga subir. Não é o método, às vezes vai resolver 100%, mas, né, se resolver qualquer porcentagem que resolver a mais... Com certeza. Porque é um material, custo muito baixo. Então, só mostrar aqui, Jota. Aqui, pessoal, mostra aqui. Ele corta o fundo do litro e a topa do litro. Deixa o meio aqui, aproximadamente 18 a 20 centímetros. E na hora de colocar o litro aqui, dá uma leve pressionada nele, com a terra úmida, né, Jota? Isso. A terra úmida pressiona. É no dia que planta, né, não tem dificuldade nenhuma com a terra solta, molhada, né? Isso. E outra questão, gente, que me ajudou muito, muito, foi na aplicação de herbicida. Porque ela protege o tronco do maracujá para evitar que o herbicida entre em contato com a planta, né? Exato. Lembrando que eu não uso hand-up, eu uso uma herbicida de contato, né? Não só um queimador. É só um queimador, né? A gente usa aplicando as plantas novas. Pode ver que esse aqui já foi aplicado, tá vendo? Bem próximo, né? Bem próximo. A gente vê que não tem resíduo, né, não? Isso. Aí as plantinhas podem nascer bem coladas aqui ao litro, que você vai aplicar ele baixinho nas plantas novinhas. E vai bater no litro, não vai atingir o pé de maracujá, né? Não vai danificar ele, né? Excelente, Jota, excelente. Então, a gente está controlando a formiga e ainda está protegendo o maracujá de um futuro contato com herbicidas aí. Ô, Gustavo, um outro detalhe muito bacana também, que a questão do litro que eu estou usando. Assim, fazendo a comparação de plantios anteriores e de agora, o herbicida de contato, eu acho uma vantagem muito grande. Eu uso o sal de amônia, ele é um herbicida que ele não agride o solo, né? Ele é muito bacana, assim, um herbicida que, por exemplo, o randap não é indicado na cultura do maracujá. O randap é um produto sistêmico, né? Isso, isso. Aí você vai ter sérios prejuízos no plantio de maracujá, que é o que nós estamos falando hoje, né? E o ideal, a questão aqui, que eu achei muito interessante, o litro vai proteger a aplicação do herbicida. Quando você tem algumas plantas que você não usa o herbicida, você vai fazer o controle o quê? Você vai estar capinando ou você vai estar arrancando o mato. Quando o mato fica muito grande, que eu vou fazer, vou arrancar ele, ó. Olha aqui, ó. Ele vai levantar a terra, ó. Ele vai levantar a terra. Aqui tem raízes do maracujá junto com essa raiz da planta. Com isso, eu vou estar ferindo a raiz do maracujá. Isso vai fazer porta de entrada para os fungos de solo. Excelente, ó. Então, isso vai trazer um sério prejuízo para quem faz limpeza desse modo. Você vai capinar, você vai cortar a raiz do maracujá. Então, você vai fazer uma porta de entrada para o fungo no seu maracujá. Já visto que é uma planta muito sensível aos fungos de solo. Então, aqui, ó. A gente viu, ó. Que tem cheio de raizinho do maracujá junto aqui. E só de você retirar uma planta dessa, você vai danificar. Então, fazendo esse método aqui, ó. Igual, pode ver lá que já tem umas plantinhas secas no pezinho. E você não mexe na raiz do maracujá. Evita de machucá-los. Certo. Então, Jota. Mais uma vez, te agradecer aqui pela disponibilização do seu conhecimento aqui. De estar compartilhando um pouco da sua experiência com o pessoal aqui do canal. E para quem ainda não se inscreveu aí no canal, aproveita para se inscrever. Deixar nos comentários o que você gostaria que a gente mostrasse para vocês aí. Qual o conteúdo? Qual a cultura? Deixe seu like. E até a próxima. E até a próxima.